Continuando então, eu falei que a benção é a mesma coisa, não tem nenhuma referência em engessamento. Cada um pratica a apometria e a desenvolve como quer. Mas aí o que acontece? Virou uma loucura total. Cada um chamou a sua apometria de super, hiper, mega, trans, holo, master, blaster, super, quântica, estelar, angélica, deusística. Faltou impor o nome de Deus na apometria arquituriana. Então, ficou o samba do crioulo doido, ou o samba do branco doido também. Porque cada um faz o que quer. Mas é a mesma coisa, se o indivíduo tem ética, ele não pratica um marketing prostituído desse. Ele não oferece essas besteiras para as pessoas. E aí o indivíduo tem solidez, tem seriedade, se preocupa com o que ele está ensinando para as pessoas, se preocupa com a ética clínica. Então, o mesmo item, ele está nas duas listas. Na negativa, pode ser uma coisa negativa, pode ser uma coisa positiva. Então, o discernimento e isenção fazem a gente querer enxergar os fatos como emissão, sem falsificar nada. O item 2 dos pesares, da lista dos pesares da apometria. A apometria, praticamente, ela não nasceu no Espiritismo, mas praticamente nasceu. A gente já conhece a história da apometria. Ela praticamente nasceu ali, ela cresceu, ela geminou, cresceu, se expandiu, pegou fama. Depois que ela foi para ombanda, depois que ela foi para os outros grupos espiritualistas e para os terapeutas holísticos de consultório. Então, o que que acontece? O meio que ela geme no que ela nasceu é preconceituoso. O Espiritismo é imensamente preconceituoso no Brasil. Então, a apometria veio com esse preconceito. Então, o que que eu estou falando? Mas, Dalton, você está falando isso e eu sou espírita aqui. Eu acho que você tem que se avaliar. Você, o Espiritismo no Brasil é elitizado, é praticamente uma casta, né? Então, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser questionado, para ficar uma coisa mais humanizada, ficar uma coisa mais simplificada. O Espiritismo fica uma coisa de doutores, de intelectuais. E a realidade humana está muito acima disso, é muito diferente disso. Muito bem. Então, agora eu vou, eu estou alternando as duas místicas. Agora, as bênçãos. Se, em pesar da apometria, ela ter germinado ali, expandido no Espiritismo, e trazer esse ranço preconceituoso, por outro lado, ela tem a seguinte bênção. Ela tem um potencial clínico para ser desvinculada de religiões. Então, ela, o doutor, o doutor da Serga, sabia que ela tinha um potencial clínico. Ele queria desenvolver ela muito acima das religiões. Mas, foi ali que encontrou o meio, e teve que ser por ali mesmo, né? Dos males o menor. Agora, nós temos que expandir isso que está aí. Mas, a apometria é uma coisa que a gente tem que desvincular, o máximo possível, de doutrina, de religião, para não trazer esse moralismo religioso, esses julgamentos, que são uma coisa que eu acho que jogam a apometria para o subnível, né? E ela nunca vai ser estudada clinicamente, cientificamente, se ela ficar embaixo de um manto de um moralismo religioso. E eu não estou falando só do Espiritismo, não. Qualquer religião, todas as religiões, né? Às vezes, muitos grupos, até que são espiritualistas e não são religiosos, também acabam sendo moralistas e levando todo esse pesar para os sistemas terapêuticos que eles utilizam, inclusive a apometria. Eu acho que eu consegui ser claro, né? Prosseguindo aqui nos pesares da apometria. Todos os vícios do espiritualismo brasileiro invadiram a apometria. Então, não é só o problema dos preconceitos espíritas. Aquela New Age americana, lá que veio para o Brasil nas décadas de 60 e 70, que virou, que é também uma outra pandemia, já mais antiga, na internet, com os piores absurdos que nós vemos por aí, né? Invadiram a apometria. Aí a apometria está no mesmo caminho. É a apometria New Age que a gente vê por aí. É a apometria. Qual é a sua apometria? A minha é a apometria do unicórnio rosa. A minha apometria é a arquituriana da décima-septuagésima dimensão do supra-sumo. Então, isso é, primeiramente, isso é um marketing prostituído, antiético, dar esses nomes, fazer essas coisas. Isso é mentir para o paciente, para o cliente, para o coitado, para o sofredor, que procurou um dono ali. E, porque você, quando fala isso, você está tentando eludir o cliente. Você está prometendo muitos e fundos para ele. Você está falando, meu filho, isso aqui eu supra-sumo. É a cura. Me dá teu dinheiro que eu te dou a tua cura. Então, isso é uma constituição. Então, nós temos que levar esse questionamento para o meio. E temos que nos questionar também. Então, a apometria é a apometria niweige. Mas, por outro lado, ela tem a seguinte bênção. Se ela é esse balai de gato, essa coxa de retalhos niweige aí, apometria, ela também tem potencial para ser pesquisada cientificamente com dados clínicos objetivos. Então, quando houver verba, houver uma equipe, houver um senso comum, uma lucidez maior, um discernimento consciencial mais profundo, vamos estudar, vamos fazer grupos de controle, vamos estudar o indivíduo antes e depois, fazer os exames de sangue, pesar, medir a resistência elétrica da pele, ver um nível de estresse, de cortisona, açúcar no sangue. Então, nós podemos fazer um estudo com dados clínicos. Isso é fácil de fazer. Isso a medicina cartesiana está prontinha para fazer, porque é como ela trabalha. Já é a metodologia científica. E aqui, ainda indo lá, me mantendo nas bênçãos da apometria, ela também tem potencial para ser pesquisada cientificamente com dados clínicos subjetivos. Aí, já é mais difícil. Porque a parte subjetiva é a parte psíquica, a parte energética, a parte espiritual. A gente sabe que a parapsicologia praticamente está estagnada desde a década de 60, não conseguiu evoluir muito. Porque não existe ainda tecnologia para medir o pesquismo. Há todas aquelas tecnologias de leitura energética, aqueles equipamentos russos, tudo aquilo ali ainda não está à altura de fazer uma mensuração mais real, mais confiável. Mas, é o caminho. Não é porque é difícil, a gente tem que evitar e negar. Nós temos que começar. Todos os cacoetes, agora estou lá nos pesares. Eu falei que todos os vícios do espiritualismo, da New Age, invadiram a apometria. Mas, todos os cacoetes da cultura mística brasileira entraram na apometria. O brasileiro tem muita fé, ele é muito emotivo, ele é emocional. Ah, você é tão bonzinho, tão bonitinho, eu simpatizo tanto com você, ah, eu odeio você. Mas, às vezes, a pessoa que ela odeia é justamente quem tinha a competência e a bagagem para ensinar a apometria para ela. O outro, que ela ama, é tão bonzinho, é tão simpático, só sabe porcaria, ou não sabe nada, ou vai desensinar a pessoa. Então, essa cultura mística do brasileiro, de falta de discernimento, atrapalha muito o desenvolvimento do espiritualismo como um todo, da nação, do ponto de vista mais profundo, da evolução da consciência. A pessoa fica ali, marcando um passo naquilo aí, não dizia, vai, nunca mais vou ler um livro dele, não aceitou minha amizade no Facebook, você entende o que eu estou dizendo? Então, a gente tem que tentar criar uma cultura de ficar acima dessas picuinhas e trabalhar mais a nível de plano mental, mais no nível das ideias, não no nível das pessoas. Então, essa aqui é muito importante, é um dos pesares da apometria, ela não tem uma base de ética clínica, cada um faz o que quer. Então, é o seguinte, você tem lá o seu grupo de apometria, você é com 3, 5, 10, 20 pessoas. Aí, você é o dirigente, você é o cabeça, você que controla, administra, determina, diz, escreve o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, o grupo vai te ouvir, naturalmente, você tem as energias de humilha, mas a tua ética, o teu nível de ética ali no trabalho vai contagiar todo o grupo e ele é determinante para a lei dos semelhantes, ou seja, teu nível de ética vai atrair os amigos espirituais, os mentores, os amparadores que toleram aquele nível de ética. Então, eu vou te contar o caso de um amigo meu, diretor de mesa de apometria, começou a admoestar o paciente em voz alta, falando umas bobagens para ele, na frente de todo mundo, expondo a pessoa. Então, é uma atitude covarde, que ética é essa? Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, todo mundo tem ego, todo mundo tem carma ruim, carma duro. Você não tem que apontar o dedo para ninguém, não tem que julgar ninguém, e muito menos expor na frente dos colegas. Às vezes, o outro ali, que está ali na mesa, faz parte da sua equipe, ele não tem a menor ética. Coisas que são confidenciais na intimidade consciencial daquele paciente, ele vai contar para os filhos, para o primo, para o vizinho, no churrasco do domingo da casa dele, ele vai colocar aquilo tudo para fora. Então, enquanto não houver uma base, e isso daí é uma coisa urgente, e tem que ser metodizada, escrita, a gente teria que fazer um consenso, cada um escrever uma série de itens, de tópicos, de listas, pó aberto na internet, fazer uma carta aberta para a comunidade, aí você escreveu uma, eu pego lá, eu escrevo uma também, eu somo o que tiver de legal das duas, complemento, volto a ofertar, ponho em aberto, outras pessoas pegam aquilo, vão melhorar, né? Olha, quanto mais cabeças, porém, com boa intenção, sempre vão melhorar o processo, o sistema de terapia, e um sistema de base de ética, para qualquer coisa. Então, que ética que tem a apometria, formatada, escrita, organizada, nem em linhas gerais, nós não temos nada. Então, cada um segue o caráter e a ética da sua alma, da sua consciência, no seu grupo de apometria, e no trato com os seus consultantes. Então, isso é um problema sério, gente. Mas, a coisa boa, também, indo lá para as bênçãos, que eu estou fazendo uma contraposição, a apometria também, ela pode utilizar, por exemplo, a gente já tem a ética de um psicólogo. O psicólogo, lá, quando faz psicologia, faz o estudo da ética dele. O médico tem o estudo da ética dele. Então, nós podemos pegar esse livro de ética, deixa eu chamar assim, trazer para a apometria, usar aquilo ali, reescrever, adaptar aquilo que está ali. não expor o paciente, não fazer isso, não fazer aquilo, temos que tratar assim, antes, durante, e depois. Então, eu não sei se já existe, existem tantas terapias holísticas, eu não sei se alguma já tem algum desenvolvimento, assim, no sistema de ética. Se houver, se existir, deve ser trazida para a apometria também. Está aí lançada essas sementes de mostarda para você ajudar. A gente não deve pensar só na gente, não. Quando você faz um troço desse para ofertar a comunidade, você está ajudando a elevar o nível de consciência de todo o país, o nível de consciência planetária. Você está fazendo o quê? Você está ajudando as pessoas. Então, é legal você fazer isso, nem pôr teu nome ali, deixar, contribua, cada um, dê a sua parte, e ninguém bote o nome, não precisa de botar o nome, nem link ali. para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto